É um prazer estar com vocês novamente. A aula de quinta-feira passada foi energia total. Dessa vez, eu estou na mesma coisa diferenciada, porque quinta-feira eu estou de volta. E algumas pessoas que eu percebi aqui, tem um espaço muito reduzido. Então, cada um vai fazer na sua limitação e no espaço que você estiver. Aqui, o que eu fiz? O espaço é muito grande. O que eu fiz aqui? Eu pôs um, dois e meio. É o espaço que eu vou trabalhar. Para quem tem um espaço menor aí, então pode conseguir fazer. Ok? Primeiramente, o que nós vamos fazer? Vamos dar um estímulo para o corpo. Vamos aquecer o corpo para a gente poder fazer a atividade física. Ok? E no mais, valeu pessoal. Vamos malhar. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Corte de lento. Vamos lá. Isso. Isso. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Continua. Beleza. Aqui, pessoal. Só que estando. Para para frente. Beleza. Beleza. Isso. Para trás. Ok. Só solta. Relaxa. Relaxa. Solta. Beleza. Puxa. Puxa. Puxa o ar. E sopa. Subiu novamente. Puxa o ar. E sopa. Puxa. Isso, pessoal. Afastou um pouco mais as pernas. E desceu aqui. Puxa. Beleza. Transcrito do outro lado. Isso. E vou comer. Escreveu. Segura. Isso. Ok, pessoal. Chega mais perto de mim um pouquinho. Vai chegando. Vai chegar. O primeiro passo. Vamos trabalhar muito o movimento de chão. Então, vou fortalecer o píceps de tristeza agora. Ok? Vamos dar esse estilo aí. Olha só. Agachou. O joelho vai para o lado. E desceu. Um. O joelho vai para o outro. E desceu. Dois. Vamos embora. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E para o meio. Ó. E no braço. Um. E para o lado. Dois. Um. Vamos lá e para o outro. Dois. Um. Dois. Ok, pessoal. Subiu no ambiente. Bora. De pé. Vamos lá. Vamos quebrar aqui. Entrou. Um. Aqui, ó. Girou. Ficou de frente. Beleza. Quebrou para o outro lado. Um. Girou. Ficou de frente. Entrou. Um. Girou. Ficou de frente. Um. Girou. Perfeito, pessoal. Perna direita atrás. Isso. Pessoal, continuam. Eu quero a giga. Perfeição. Perna atrás, o braço em cima e giga. Vamos lá. Girou. Primeiro passo, eu quero cadência. Isso. Girou. Girou. Muito bem. Muito bem. Continua. Ok, pessoal. Parou. Eu primeiro. Ó. Um. Dois. E três. Puxa a giga. Ok? Outra vez. Ó. Um. Dois. Três. Puxa a giga. Ok? Gigando. Vamos lá. E gira. Ok, parou. Ó. Fui ao meio. Um. A perna. Dois. Fez o giro. Três. A perna à frente. Gira quatro. E gira. 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 Ok, parou. Entrou. Um. Dois. Três. E puxa quatro. E gira. Gira. Continua. Gira. Agora é com vocês. Eu sou de olho. Vamos lá. Camila. Vai fazendo. Vai. Isso aí, agora. Traz a perna. Beleza? Continua. Partido. 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 Vamos nessa. Vai passando bem. Vai passando. Vai passando. Isso. Para carro. Isso. Tá bonito. Continua. Beleza? Ok, pessoal. Beleza, beleza. Presta atenção. Boca. Vai estar girando, ok? Ó. Entrou. Um. Dois. Devagar, ok? Ó. Entrou. Um. Dois. Rejo três. Caio no braço. Quatro. Colocou de base. Cinco. Seis. E puxa a gira. Seu não. Outra vez. Volta para ele. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Lupi. Ó. Tá girando, ok? Ó. One. Two. Three. Four. Five. E gira. Vamos lá. Gira. Vamos nessa. Pessoal, de velho. O braço em cima. Perna atrás. Continua de velho. Isso. De velho. De velho. Aprenda, soltando. Perna de velho atrás. Rapaz. Avançou. Um. Quebrou aqui. Dois. Fez o giro. Três. Pega o braço. Quatro. Fez a troca. Cinco. Romero. E gira seis. Vamos nessa. Individual. Eu estou de olho em todos vocês. Cadê? Cadê? Vamos lá. Vamos fazer. Bora, garoto. Bora, sininho. Bora, menina. Tá bonita. Tá bonita. Batei, pessoal. Beleza? Vai chegar. Próximo de mim. Esse treino é maravilhoso. Esse treino é perfeito. Porque você pode corrigir. Tá certo? Eu quero que você procure a excelência do movimento. A perfeição do movimento. Ok? Quando você treina só, você procura os mínimos detalhes. A perfeição. Porque quando você vai jogar, o treino imita, o jogo imita o treino. Isso é um fato. Se você treina mais ou menos, você vai jogar mais ou menos. Ok? Então, perfeito. Presta atenção. Vamos lá. Ó. Vai estar gigando, ok? Presta atenção. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E gira assim. Outra vez. Eu não quero isso aqui, ó. Não. Começou. É lá atrás. Puxa a gira. Gigando. Meia-luia de frente. Um. Dois. Três. Quatro. E gira assim. Bora, rapaziada. Vamos nessa. Bora, essa gira. Perfeição. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vai fazendo. Estou de olho. Vamos lá. Cadê? Bora, tubarão. Bora, tubarão. Bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Contra o mexicão. Acabou de chegar aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Professor, pega. Isso. O negócio tá bonito aí. Contra o mexicão. Continua, roboa. Ok, rapaziada. Chega pra mim. Vou contar um segredo. Tá perfeito. Continua assim. Bora, contrar esse feijão. Tá perfeito. Vamos embora mudar detalhes. Eu vou trabalhar com duas movimentações. Essa movimentação de movimento e depois vou trabalhar com o pêndulo em cima. Golpe. Agora eu quero o seguinte, ó. Vai ser o mesmo movimento, ok? Ó. Um, dois, aqui. Perna da frente. Gira. De novo. Vamos de gama. Puxa o peixão. Ó. Um, dois, cortou. Três, quatro. Perna da frente. Cinco, seis, sete. De gira. Cadê vocês? Vambora. Tô aqui, ó. Vamos nessa. Tá bonita, tá bonita. Continua. Eu tô te vendo aí, Lugão. Vai treinar, Bruno? Eu vou te dando batalhando depois, hein? Começou, Lugão. Começou, Lugão. Vai, Brindadinha. Vai, Brindadinha. Ok. Beleza, pessoal? Olha só. Sabe por que eu amo a capoeira? Eu amo a capoeira por isso, porque ela não tem fim. Todos os dias você se reinventa, você inventa, você... Ela te dá liberdade pra você criar. Então, isso aí é uma base. É como se fosse um grão de areia no meio do mar. Isso é muito pequeno pelo que a sua cabeça pode dar sequência nisso aí. Tá bom? Então, eu quero o seguinte, eu vou fazer a mesma sequência, só que o meu final vai ser outro. Eu quero que cada um de vocês crie um final. Aí tem mais de 100 final e eu tenho certeza que vai ser um diferente pro outro. Vou passar o meu, ok? Pera aí. Eu quis escorrer. Só um pouquinho. Olha só. Vai estar jogando, ok? Entre a queixada. Um, cortei, dois, três, fora. O meu. Eu quero ver o seu. Vamos nessa. Vamos embora, vai. Vamos embora. Eu quero ter crítica e dar de cada um de vocês. Cria, inventa. Rapaziada do chicano tá aí. O Galo, eu vou te ver, hein? Vou te dar um material, hein? Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Beleza, eu tô do chicano. Manda, meu favorito aqui, mas tá. Isso, pera. O tapuça é o meu negócio, não. Para cá, junto. Traça o papo, o tapuça. O rapaziada do binômio que tá aí, botando no quente, já beleza? Show de bola. Isso, bioca. O rapaziada do binômio que tá aí, botando no quente, já beleza? Ok, pessoal, beleza? Coloco pra vocês. Chega, chegando. Chega, não é perto. Essa foi a primeira fase. Agora vem o que eu mais gosto. Agora é, ó, suor vai cair. Neguinho vai pôr a língua pra fora. Beleza? Essa é a parte que eu mais gosto. Vamos trabalhar com o Pedro. É assim, ó. Tá? Imagina o armário, tá passando aqui. Beleza? Tartaruga. Vixe, Mariana, meu Deus do céu. O armário vem. Ó, quebrei. Tô dentro. Pedro. Ok? Vem o menino de frente. Quebrei. Estou dentro. É isso aqui, ó. O gol, a esquina é isso aqui, ó. Um. E dois. Tranquilo? Vão lá comigo, vou fazer o Pedro. Vamos nessa, rapaziada. Vambora. Pedro. Ó. Foi. Parou. Foi. Parou. Foi. Quatro. Isso. Vão trabalhar as mãos. Um. Um, dois. Dois. Um, dois. Vamos lá. Pessoal, beleza. Presta atenção. No Pedro, você nunca desce o quadril. Um. 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 Toma um tapão de cima pra baixo. Pego. Flexiona as pernas. Um. E dois. Passou por baixo do golpe. Tô assento aqui, ó. Por baixo do golpe. Ok? Isso. Isso. Vamos nessa. Mais um pílido. Um. Um. Mais um pílido. 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 O que eu falei que era a melhor parte que eu gostava. Já pegaram o perno. Agora vão trabalhar. Olha só. Ó. Passei o perno. Meu tronco foi lateral. Pé de trás, ó. Marté. Passagina. Passei o perno. Ó. Marté. Passei o perno. E marté. Puxa a perna pra trás. Ó. Pego. Pra onde eu vou puxar a perna pra trás? Ó. E marté. Ok? Vamos lá. Vai fazendo ele. Deixa eu ver. Tô de olho. Tô de olho. Seja isso possível na sequência. O marté no mesmo lado que você vai. É. Parou. 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 Tô de olho. Ó. Ó. Eu primeiro. Tá? Ó. Entrei. Armada vem. Pedro. Armada passou. Perno em trás aqui. Sobrou. Ó. Tô de olho. Armada vem a meu favor. Pedro. Passei. E martelo. Beleza? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Bota, pessoal. Cadê? Martelo pra dentro. Bota a nuca. Bota cá. Passa. E bate. Isso. Beleza? Feito. Braça. Beleza? Pó, feijão. Ok, pessoal? Opa, acabou de entrar aí o mestre Fabrício. Valeu, mestre. Obrigado, hein? Pela força aí. Pessoal. Agora vamos na sequência. Vamos na sequência, ok? Comigo agora. O que vai acontecer? Vamos fazer junto comigo. Se eu for pra um lado, a sua gíria passou, faz pra o outro. Não tem problema. Mas, vamos dar sequência agora. Tá certo? Para os homens aí. O descanso. Subiu. Explora. Um. Dois. Para as mulheres. Não precisa descer embaixo, não só. Um. Ó. Dois só. Pega, pega. Pega atrás. Ok? Os homens vão descer. Explora. Um. Desceu. Dois. Desceu. Ok? Então presta atenção. Comigo. Agora primeiro tempo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Comigo. Gingando. Agora puxadinho. Bora. Aumenta o soco, barulho. Aumenta o soco. Bora. Preparou pro peru. E bateu. Dois. Dois. Bateu. E ginga. 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 Para o outro lado. Dois. Um. Martelo. E ginga. Ginga. Para o outro lado. Dois. Vendo. Bateu. E ginga. 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 Para o outro lado. Dois. Vendo. Martelo. Descubir. Ginga. Ginga. Vem! 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 Isso! Foi com o cara! Preparou o principal! Sabe o estrelas! Preparou o principal! Beleza? Preparou! Vem! Um! Deux! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Vem! 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 Presta atenção no pessoal! Vem! Vem! Você está numa roda! Você jogou com duas pessoas! Ou uma! Compraram o jogo! Não é vergonha você pedir de volta ao mundo, não. Pede volta ao mundo, se recupera e fala, vamos embora, brother. Agora sim, estou tranquilo. Então, a volta ao mundo é para isso. Para você armar uma estratégia, para você descansar, se recuperar e chamar o camarada para o jogo. Beleza? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Gigando, gigando, o meu pessoal vai lá. Diga. Ok, pessoal. Agora vou publicar para alguém. Perceberam que o meu espaço aqui, eu pus ali no sofá, eu pus dois passos e um pé. Para ver, para poder fazer essa aula, para quem tem o espaço reduzido. Então, olha só, se eu consigo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. Ó, devagar. Estou gigando. Olha só. Passei o pé, um. Ó, perna e solou. Dois. Pisão, três. Ó. Um, dois. Pisão, três. Estou gigando. Pedro. Pisão. Ginga. Pedro. E pisão. No mesmo lugar. Cadê? Puxa a perna atrás, mais em cima. Contra o mestre para o oeste. Vamos lá, puxa. Vamos nessa. Ginga. Ginga. Cadê? Cadê? Mestre para o oeste. Puxa aí, vamos nessa. Vamos nessa. Beleza? Imagina o foco, eu sou cliente. Uma pessoa no motivo. O espaço é pequeno, a pessoa é pequena, nem ficou boa. Mestre para o oeste. Mestre para o oeste. Mestre para o descanso. Parado. Olha só, bingadinha aqui, ó. Vai para o outro aqui. Olha só. Lateral. Um. Passeio. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não levanta. Mantém. Aqui, ó. Um. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Não levanta, não. Embaixo. Tima a perna. Tima a perna. Não levanta, não. Tá levantando. Embaixo. 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 Passa. 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 Tá levantando. Não levanta, não. Não levanta, não. Ok, falou. Falou. Ó. Um. Mantém. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Tima a perna. Vamos lá. Do lado. Isso. Vai levantando. Passa. Deixando. Do lado. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Ok, pessoal. Beleza? Cansado? Volta o mundo. Volta o mundo. Volta o mundo. Respira. Relaxa. Esse momento. Continua. Volta o mundo. Esse momento de volta o mundo é muito importante. Porque volta o mundo faz parte da campoeira. Você está jogando. A pessoa que vem atrás de você pode dar uma bingativa, martela, melão de compasso, cruzada. É jogo. Então você tem que ficar de olho. Ligado. Entendeu? O tempo todo 24 horas ligado. Quando você está na roda sem saber quem está jogando, quem é o bicho papão, quem não é. Se o cara bate para o campo pé direito, o campo pé esquerdo, você gosta de agarrão. Então você joga a campoeira fora da roda. O tempo todo jogando a campoeira. Beleza? Vamos lá, pessoal. Pessoal, jogando, vai. Ginga. Ginga. Ginga, ginga. Ginga. Uma correçãozinha aí. Continua, ginga. Pessoal, continua gigando. Olha só. Eu estou vendo aqui que tem a diferença aqui. Abrindo, abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Esse momento aqui, eu estou com as duas pernas no meio, na base e o peito aberto. Saiu uma, não puxaram o troco, ó. Não puxaram o troco. O tempo todo protegendo. Campoeira é a luta. O tempo todo de olho. Vamos nessa. Ginga. Ginga. Ginga, comigo que eu. Ó, meia mão de frente. Um. Passou. Dois. Passou. Três. Passou. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Bora, pirada. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Alto. Mais roda. Para não. De grande. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok. Esquita invertida. Só que eu quero aqui, ó. Vou trabalhar aqui, ó. Um. Dois. Vamos lá. Três. Vamos fazer três. Seis. Quatro. Isso. Dez. Fortalece. Contra. Cinco. Deixe de começar a concha. Seis. Sete. Bora. É. 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 Vamos nessa. Isso, gajo. Deixe de novo. Ok, pessoal. Digando, digando, digando. Diriga, diriga. Vamos nessa. Vamos nessa, pessoal. Olha só. Aqui, ó. Eu vou entrar. Para quem chama? É isso, ó. Outra vez. Puxei aqui, ó. Um. De dois. Vou interromper a queixada. Olha só. Fui para a queixada. Um. Arnei. Passei o baixo preto. De martelo. Estou gigante. Arnei a queixada. Passo para baixo. Um. De martelo. Vamos nessa. Bora. Bora. Ajuda. Do lado. Puxa. Bora. Puxa. Puxa. Vai, família. Corvador. Agora, o PC velho. Cadê? Isso. Continua. Continua. Vai, Florofa. Ok, pessoal. Vamos lá. Salve-se. Prepara para os gols aí, hein? Prepara para os gols. Preparou? Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu acho que é um exercício aí. Seis. Se for, abração do exercício. Nesse falcão. Nesse... Sete. Oito. Nove. E dez. Ok, pessoal? Falta no. Falta no. Ok, pessoal. Chega para cá. Bem próximo de mim. Bem próximo de mim. Não lembro bem a época. Eu era patrocinado pela Bad Boy. E fui fazer um desfile em São Paulo. E eu presenciei uma coisa muito interessante. Com a pergunta que fizeram nesse falcão ontem. Capoeira é luta? Ou capoeira é só dança? Capoeira é luta. Capoeira é luta. Ela é o que você quiser que ela seja. Ela também é luta se você quiser. Eu prefiro treinar o que eu posso. E aí eu escolho o que eu quero fazer ou não. Mas se eu não treino, às vezes bate na minha porta. E eu não estou esperando porque eu não treino. Você é obrigado a saltar, pular, mandingar, passar por trás, por cima. E ao mesmo tempo fazer um jogo preciso. A vida inteira você não vai correr. Capoeira é esporte. Tem gente que faz pelo lado do outro. E tem gente que faz pelo lado do esporte. Se eu não quero, eu posso dar a mão. Mas uma coisa que o capoeira você não pode perder é, depois da volta ao mundo, apertar a mão. Isso aqui é o princípio de todo jogo. Quando você aperta a mão, você vai para um jogo duro ou não. Eu presenciei com o Ryan Grace e o Valide. Os dois começaram a brigar lá atrás. O pessoal se separou. E o Belfort falou, o que é isso? Você está louco? Vamos lá brigar, vamos lá brigar. Quem briga é cachorro. Vocês estão passando vergonha em mim. Vai para o ringue e vai lutar. Esse dia eu achei muito interessante, porque capoeira também não é a mesma forma. Quem briga, briga é cachorro. Nós lutamos quando precisa. Se não precisa, se eu não estou afim, eu dou a mão. Muito obrigado. Eu tenho o direito de sair. Eu não quero. Eu tenho o direito de sair. Mas se eu estou treinando, estou afim de fazer um jogo duro, vamos embora, vamos nessa, vou fazer um jogo duro. Não briga, jogo duro. Tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou super orgulhoso de fazer parte dessa família capoeira-navô. Eu não vejo como um grupo de capoeira. Eu vejo como uma grande família. Tá certo? Eu vejo como um grupo de capoeira-navô. 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 O que é isso?